Ao ver o sol que nasce, sinto que estás aqui Percebo o teu cuidado e o amor que tens por mim O doce som da tua voz me faz prosseguir Sou grato pela vida e de joelhos oro assim Quão grande é o teu amor que derramaste sobre mim Não sou merecedor desse favor sem fim Minha vida não seria a mesma longe de ti Seria como folha seca prestes a cair Seria como folha seca prestes a cair Ao ver o sol que nasce, sinto que estás aqui Percebo o teu cuidado e o amor que tens por mim O doce som da tua voz me faz prosseguir Sou grato pela vida e de joelhos oro assim Quão grande é o teu amor que derramaste sobre mim Não sou merecedor desse favor sem fim Minha vida não seria a mesma longe de ti Seria como folha seca prestes a cair Seria como folha seca prestes a cair Quão grande é o teu amor que derramaste sobre mim Não sou merecedor desse favor sem fim Não sou merecedor desse favor sem fim Seria como folha seca prestes a cair Seria como folha seca prestes a cair Seria como folha seca prestes a cair